Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de As Novidades da Semana. Hoje, semana 20 de 2021, e temos aqui umas novidades bastante interessantes. Vamos então começar. Saindo já hoje, temos da Top Seller, O Amigo das Sombras, de Alex North, que não se lembra de Alex North, o autor de O Homem dos Sussurros, capaz de nos fazer ter medo ou de um pequenino movimento, mesmo em nossas casas, no escuro. Chega-nos o Amigo das Sombras, o Petrila, novamente, que retrata um crime, que muito semelhante a um crime passado há 25 anos atrás e que Paul Adams se recorda ainda nos dias de hoje. Começam a ocorrer alguns crimes inspirados neste antigo crime de há 25 anos e, então, têm de começar a investigar e ver se será o mesmo autor ou não. Vamos ver como é. Também hoje sai pela Top Seller Editora o livro Os Desaparecidos, de Anita Frank, um livro que fala de uma jovem, Stella Marchand, que decide passar os dias na casa da irmã. Então, nesta casa, uma casa antiga e aparentemente normal, ela começa a encontrar objetos aleatórios, fora do sítio, tudo desarrumado, e a sentir uma presença. O que é que será que esta casa esconde? Que mistérios estarão para lá? Está assombrado? Não sabemos. Sai hoje. Amanhã temos a saída do primeiro romance de Fernando Ribeiro, o vocalista do Osmond Spel, que nos traz, neste primeiro romance, uma história passada no bairro mais clandestino da Europa, dos anos 70, 80. Abradoa. Aqui o narrador é marcado por inúmeros acontecimentos da sua vida, a morte do seu primo e outros tantos acontecimentos marcantes, que depois lhe vão dar a envolvência a toda esta história que retrata mais uma vez a eterna guerra entre os ricos e os povos. Sai amanhã, dia 18, pela Suma. Já no dia 19, sai Five Nights at Freddy's, o segundo livro, Não Confira nos Teus Olhos, a sequela de Os Olhos de Prata, de Scott Catherine e Keira Breed Weasley, que nos traz a continuação desta história aterrorizadora, misteriosa. Eu acho que isto, o Five Nights at Freddy's, acho que é tipo um trela de um livro bastante violento, por assim dizer, e que agora a sequela, novos mortos, novo jogo, novas personagens e estes bonecos mascarados, tipo, são aterrorizadores. Sai no dia 19, pela editorial presença. No dia 20, temos então a novidade de Arsène LeBlanc contra Sherlock Holmes. O nosso ladrão de casaca trava a sua derradeira batalha contra o inspetor, que será o único que se calhar será capaz de empreender. Sherlock Holmes é, assim, a personificação francesa de Sherlock Holmes. E vamos ver, neste segundo livro, de 20, que Maurice LeBlanc escreveu das aventuras de Arsène LeBlanc, como é que será esta nova aventura do ladrão, cavalheiro. Também no dia 20 sai, pela saída de emergência, O Portador da Chama, de Bernard Cornwell, o seguimento da história de Ulthred, da saga, da Masked Kingdom, dos vikings. Também está disponível no Netflix, pelo menos nas primeiras temporadas. Eu vi. Gostei. Não segui mais. Esse cara já foi cancelado. Não sei. Pronto. E o livro sai no dia 20. E também no dia 20, pela saída de emergência, sai Hora Zero, do Cliff Cusler e do Graham Brown. A história sobre uma energia nova, um novo tipo de energia bastante eficaz, mas que tem um senão. Sempre que é utilizada, acontece que há movimentos das placas tectónicas. Então, começa a haver terremotos, inovações, alterações climatéricas e esta energia tem de ser parada a tempo. Pronto. A nível de livros, por hoje estamos. No entanto, hoje, segunda-feira, temos promoções. Exato. Temos promoções na Bertrand, exclusivo, livre de online, 30% a 50% em todos os livros, exceto novidades. As novidades mantêm-se com os 10%, característicos. Está na Bertrand Livreiros, exclusivo, online, hoje, dia 17 de Maio. Não se esqueçam, se forem lá comprar alguns livrinhos, podem sempre utilizar o link de afiliado do canal e, assim, também contribuir para que se comprem mais alguns livrinhos para aqui. Ok. Pronto, pessoal. Por hoje é tudo. Desejo-vos uma ótima semana. Leiam muito. E... Desejo-vos uma ótima semana. Legenda Adriana Zanotto